Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade e dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação reuniu-se com os embaixadores residentes em Timor-Leste para explicar a resolução do governo para fazer face ao Covid-19. O ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Dionísio Babo, convocou na passada sexta-feira uma reunião com os embaixadores residentes em Timor-Leste. O encontro que decorreu no edifício do Ministério teve como objetivo explicar aos diplomatas sobre a resolução do governo em restringir cidadãos dos 147 países. Durante o encontro, alguns diplomatas questionam a preparação do governo timorense para fazer face ao Covid-19, nomeadamente relacionado com os equipamentos disponíveis em Timor-Leste. Questionado sobre a questão, Dionísio Soares disse que o Executivo timorense está a usar os meios concedidos pelos países vizinhos. Esse encontro foi muito bem recebido, mas também houve algumas perguntas relativamente à questão dos nacionais estrangeiros residentes cá em Timor e a questão dos quais os vistos estão a ser inspirados. E eu informei-lhes que nessa situação de medidas extraordinárias introduzidas pelo governo irão ser consideradas casos a estes estrangeiros que estão aqui a trabalhar, principalmente no que toca a questão da extensão dos vistos e por isso pedimos para que eles não tenham aflitos ou para que eles não sejam pânicos, mas conformar-se com o que o governo já decidiu e nós sabemos muito bem que há limitações nesses casos, mas isto é mesmo a intenção do governo, por limitações, para restringir o movimento de pessoas e assim eventualmente também limitar a propagação do vírus no nosso país. Recorde-se que o Conselho de Ministros aprovou na passada quarta-feira uma resolução para restringir os estrangeiros oriundos dos países infectados com o Covid-19. O governo vai tomar medidas em relação aos 24 cidadãos timorenses que viazaram para a Indonésia a fim de participarem na Conferência Internacional do Islamismo. O ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Denizio Babu, falava na passada sexta-feira após reunir-se com os embaixadores residentes em Timor-Leste. Denizio Babu disse já ter tido conhecimento dos cidadãos timorenses e prometeu que tomará medidas de restrição para evitar o contágio do coronavírus. Sim, nós temos conhecimento dos nossos residentes cidadãos que foram atender a esse evento religioso e depois o evento em si foi parado por causa da propagação do vírus durante o evento e muitos estão afetados e agora estão a ser internados na caroantina da Indonésia em Sul-Leste. Por isso a nossa polícia de migração está em coordenação com líderes da comunidade islâmica aqui para saber os nomes e claro que vamos tomar medidas relativamente a esses participantes do evento. Sim, para os timorenses podem regressar, mas tenham que ser sujeitos às medidas médicas que foram estabelecidas. Os outros, mesmo que são residentes daqui, mas sabendo que eles já tiveram infetados, nós iremos ver quais são as medidas e nós desencorajamos para que eles não possam ter um e é melhor ficar lá, no país deles, para depois poder ter a assistência médica mais acessível e mais completa no país. Já o embaixador da Indonésia em Timor-Leste, Saad Sitoros, revelou que o seu governo decidiu cancelar a conferência. Não houve nenhuma conferência por ter sido cancelada na passada semana. A decisão do presidente de cancelar a conferência devia ser o facto de impedir que cerca de 9 mil participantes se pudessem juntar. Por isso, não obteve licença, porque o nosso presidente disse que temos de respeitar a distância social. Neste momento, esperamos que todas as pessoas de diferentes religiosos possam rezar em casa. Recorde-se que o embaixador de Timor-Leste em Indonésia, Alberto Carlos, se mostrou preocupado com os 24 cidadãos por, eventualmente, alguns deles estarem infectados com o Covid-19. A Indonésia fechou a fronteira terrestre para evitar a propagação do coronavírus. Continua, no entanto, a autorizar a entrada de mercadorias em Timor-Leste. O embaixador da Indonésia em Timor-Leste, Saad Sitoros, falava na passada sexta-feira, após participar na reunião organizada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Segundo Saad Sitoros, a fronteira terrestre entre os dois países fechou no passado dia 20 deste mês. Porém, será autorizada a entrada do corpo diplomático timorense e indonésio. Neste momento, os indonésios estão provisormente impedidos de usarem os postos fronteiriços de ambos os países. Não significa que lá temos a doença. Serve apenas para evitar o contágio. Serão autorizadas a entrada de bens de primeira necessidade da Indonésia. O diplomata esclareceu que será também autorizada a entrada de pessoas que sofrem da doença grave nos postos fronteiriços. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Dionísio Babu, disse que já obteve informação sobre o fecho da fronteira por parte do governo indonésio. Considerou a medida idêntica à resolução tomada pelo executivo timorense. As decisões nos portos e pontos de entrada, os cargos da mercadoria, segundo a lei da imigração e asilo, não é completamente ou totalmente proibir a entrada de cargos de mercadorias, mas simplesmente para pôr limitações em termos de descarregamento e também de desembargo do pessoal que acompanham esses barcos ou aviões ou carros que entram aqui no tratoio. Dionísio Babu acrescentou que o encerramento da fronteira terrestre será igualmente aplicado no porto de Dili. Um grupo de pelo menos 25 portugueses estão desde quarta-feira retiros de Moçambique depois do cancelamento de um avô com destino a Portugal. Neste momento estamos a viver uma dificuldade quando começamos a olhar para o tempo que vai passar. Porque somos cinco, incluindo o meu afilhado que é menor, os meus sogros que já têm alguma idade, e começa-nos a preocupar, não existir uma solução a curto prazo. Uma solução que nos venha a trazer algum conforto de sabermos como é que temos que viver. Porque o nível de vida aqui em Maputo é caro. Nós sabemos que temos reservas para ter alguns dias com qualidade, mas hoje questionamos ao consul de saber como é que nós podemos fazer para os restantes dias que aí vêm. Porque se a solução for para as próximas duas ou três semanas, vamos ter algum momento difícil. E isso preocupa-nos. Olha, eu acho que é das poucas vezes que eu usei a palavra, mas ontem eu fiquei mesmo em pânico. Hoje já chorei muito. Eu só queria fechar os olhos e que tudo acabasse. Não tem soluções à vista? Não, porque nós tivemos muita esperança que hoje a nossa reunião com o consul pudesse trazer algum efeito, ou pelo menos assim uma situação mais confortável, mas acho que o efeito foi oposto. E precisamos mesmo de ajuda, que Portugal possa olhar e pensar que existem muitos aqui como nós, em situações mesmo difíceis e alguns até precárias. Não há, neste momento, as capacidades financeiras ou os programas financeiros de ocorrer a necessidades que ainda estão indeterminadas até. Obviamente que o que se pretende é que as pessoas que estão retidas no estrangeiro possam regressar a Portugal o mais cedo possível. E como eu referi há pouco, todos os esforços estão a ser seguidos nesse âmbito. Bem, porque aqui temos duas situações, prejuízo que se está a acumular neste momento e também todos nós sabemos que o coronavírus aqui, quando chegar, não vai ser uma situação fácil. Não temos aqui condições a nível de saúde que nos permitam garantir, tanto a minha como a saúde da minha família, uma situação que me possa agradar. O presidente da República de Portugal decretou estado de emergência em Portugal por 15 dias devido à pandemia de Covid-19. O anúncio foi feito por Marcelo Rebelo de Sousa numa comunicação ao país a partir do Palácio de Belém, em Lisboa. Portugueses, acabei de decretar o estado de emergência. Uma decisão excepcional num tempo excepcional. A pandemia do Covid-19 não é uma qualquer epidemia como aquelas que já conhecemos na nossa democracia. Está a ser e vai ser mais intensa. Vai durar mais tempo até desaparecerem os seus últimos efeitos. Está a ser e vai ser um teste nunca vivido ao nosso Serviço Nacional de Saúde e à sociedade portuguesa, chamada a uma contenção e a um tratamento em família sem precedente. Está a ser e vai ser um desafio enorme para a nossa maneira de viver e para a nossa economia. Basta pensar na saúde, na educação, no comportamento das famílias, no trabalho, nos efeitos no turismo, nas exportações, no investimento, na fragilização de famílias e empresas, nomeadamente pequena e média dimensão. Esta guerra, porque de uma verdadeira guerra se trata, dura há um mês. Começou depois dos vizinhos europeus. E também por isso pode demorar mais tempo a atingir os picos da sua expressão. E o que fizemos nestes últimos 15 dias? Entendemos e bem que no nosso Estado Social era e é uma tarefa de todos e não de cada um abandonado à sua sorte. Apostámos na contenção para tentar limitar o contágio, ganhar tempo para preparar a resposta e evitar uma concentração muito rápida da procura de cuidados de saúde. Na contenção, o Serviço Nacional de Saúde fez e continua a fazer heroísmo diário, pela mão dos seus notáveis profissionais. E com eles, todos os que estão a garantir a segurança e a produção e distribuição de bens essenciais para que o país funcione. E os portugueses, com a experiência de quem já viveu tudo numa história de quase nove séculos, disciplinaram-se, entenderam que o combate era muito duro e muito longo, e foram e têm sido exemplares, numa quase quarentena que revela o bom senso de respeitar as orientações das autoridades de saúde. E digo-vos, por testemunho próprio, é nosso dever acatar as orientações genéricas e, por maioria de razão, as recomendações específicas das autoridades sanitárias. O Governo, que tem entre mãos uma tarefa hercúlea, adotou medidas tentando equilibrar contenção no espaço público e nas fronteiras e não paragem da vida económica e social. Medidas que todos, Presidente, Parlamento, partidos, parceiros sociais, apoiámos, conscientes de que só a unidade permite travar e depois vencer guerras. Aqui chegados, entendi dever convocar o Conselho de Estado e, nos termos da Constituição, ouvi o Governo e solicitei autorização à Assembleia da República para decretar o Estado de Emergência. Sabia e sei que os portugueses estão divididos. Há quem o reclama perante ontem. Há quem considera dispensável, prematuro ou perigoso. Sabia e sei que, em plena crise, as pessoas se sentem tão ansiosas, tão angustiadas, que aquilo que pedem um dia ou uma semana, uma vez dado, é logo seguido de mais exigências ou mais reclamações, à medida que as preocupações ou os temores se evolumam. Sabia e sei que muitos esperam do Estado de Emergência um milagre, que tudo resolva num minuto, num dia, numa semana, num mês. Ainda assim, entendi ser do interesse nacional dar este passo. Agradeço aos Conselheiros de Estado o terem expresso as suas opiniões. Ao Primeiro-Ministro e ao Governo o terem aderido solidariamente e colaborado de modo decisivo no conteúdo do presente decreto. E à Assembleia da República o tê-lo autorizado com generosa prontidão e amplo consenso. Cinco razões essenciais explicam o passo dado. Primeira, antecipação e reforço da solidariedade entre poderes públicos e deles com o povo. Outros países, que começaram mais cedo que nós a sofrer a pandemia, ensaiaram os passos graduais e só agora chegaram a decisões mais drásticas. Que exigem maior adesão dos povos e maior solidariedade dos órgãos do poder. Nós, que começámos mais tarde, devemos aprender com os outros e poupar etapas, mesmo se parecendo que pecamos por excesso e não por defeito. O povo português tem sítio exemplar. Mas este sinal político dado agora, e dado não apenas pelo Governo, mas por Presidente da República, Assembleia da República e Governo, é uma afirmação de solidariedade institucional, de confiança e de determinação para o que tiver de ser feito nos dias, nas semanas, nos meses que estão pela frente. Segunda, prevenção. Diz o povo, mais vale prevenir do que remediar. O que foi aprovado não impõe ao Governo decisões concretas. Dá-lhe uma mais vasta base de direito para as tomar. Assim, permite que possam ser tomadas com rapidez e em patamares ajustados. Os taxistas que operam a partir do aeroporto da praia em Cabo Verde estão preocupados com o negócio nos próximos tempos, mas entendem a medida governamental de proibir voos internacionais para proteger o país do novo coronavírus. Para combater a doença Covid-19 e proteger o país, o Governo cabo-verdiano também proibiu os voos internacionais. Apesar da medida ter sido bem acolhida, o negócio dos taxistas que operam a partir do aeroporto de Cabo Verde pode ter os dias contados. Olha, a medida foi bem tomada. Apesar que tem algumas negatividades em termos de fluxo de passageiros, principalmente para o nosso trabalho no aeroporto, nos apanha um certo prejuízo. Financeiramente, mas é por uma boa causa. É necessário a saúde pública, não tem que jogar lá, primeiro lugar é vida, depois é bens materiais. Perante as previsões de perda de negócios, o presidente da Associação dos Taxistas da Praia pede medidas para ajudar estes profissionais. Lí no aeroporto, por exemplo, o taxista tem uma hora, duas horas, três horas ali, num sol descangarrado, às vezes também na chuva, é uma coisa que me ajuda, pelo menos um lugar adequado para descansar, pelo menos aquele tempo que ainda tem ali da espera. O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 200 mil pessoas em todo o mundo e já vitimou mortalmente 8.200. Os empresários da restauração da Guiné-Bissau estão preocupados com o impacto econômico das medidas tomadas pelas autoridades. Para prevenir a propagação do vírus, o país decidiu encerrar todos os restaurantes, cafés, bares e discotecas. E, de facto, esta decisão de ontem surpreendeu todos. Mas, claro, tem a ver com a urgência das coisas, desta pandemia, que está alastrada pelo mundo inteiro. Graças a Deus ainda não temos nenhum caso em Bissau. Achámos bem que o governo tem tomado as medidas, mas eu acho que deviam também consultar a parte do setor, principalmente da economia, que trabalham no setor do turismo e não é só do comércio e tudo mais, em saber qual será a melhor maneira em conciliar e a ter as atitudes de higiene para o atendimento. Nós também ficamos preocupados com o aspecto econômico, porque todos nós temos compromissos com os bancos, com os nossos fornecedores, com os nossos próprios funcionários, no aspecto dos pagamentos, dos vencimentos e da dívida que podemos vir a ter com os bancos, que alguns de nós têm. Portanto, nós desta parte ainda queremos que o governo também nos explique qual será a medida que se ia tomar. Quanto a estas despesas que estamos a ter e que somos obrigados a ter, qual será a medida que o governo vai tomar quanto a isso. O presidente da República de Cabo Verde disse que a maior preocupação é evitar a entrada do novo coronavírus no país. Caso entre, disse a esperar que estejam preparados para o enfrentar. Eu creio que o fundamental neste momento há vários tipos de preocupações e desafios. Mas o primeiro é o que tem a ver propriamente com a saúde. Isto é, isto é uma luta para evitar que o vírus entre. E entrando que nós estejamos preparados, tenhamos condições para que se faça um combate com o mínimo de danos possível. É uma situação complexa, muito difícil, para a qual nós temos que estar a esperar o melhor, mas estar preparados para a eventualidade de haver pessoas infectadas e de haver danos maiores. Se nós todos apoiarmos, ajudarmos, se cada um fizer aquilo que deve ser feito, é que podemos, face a esta epidemia que é grave, podemos, como no passado, podemos resistir e podemos vencer. Como sempre, desde com determinação, com inteligência e com coesão a nível do país, todos juntos, nós poderemos sair disto de uma forma ganhadora, digamos. Vivemos uma situação que não é normal, que é anómala, e, portanto, a avaliação que nós fazemos, as críticas que nós fazemos devem ter em conta a anomalia da situação que nós vivemos. Devemos ser, talvez, menos exigentes e devemos fazer críticas construtivas, mas, sobretudo, coesão nacional. O governo está já a encontrar soluções através de voos de companhia nossa ou de companhias estrangeiras e põe até a hipótese de um último caso de afrontamento. Portanto, são soluções que têm de ser encontradas e, portanto, isso vai implicar que as medidas de suspensão de voos tenham sempre algumas exceções, principalmente nos próximos dias, nas próximas semanas. Fico muito satisfeito por ver que Cabo Verde, num tempo bastante razoável, conseguiu criar as condições para fazer o teste neste laboratório, digamos, ao Covid-19. Portanto, isto é um sinal de prontidão, é um sinal de responsabilidade e dá-nos a todos algum conforto, sabermos que as análises podem ser feitas aqui, no nosso laboratório, com técnicos caverianos. E eu pude explicar que boa parte deles são técnicos formados em Cabo Verde, nas nossas universidades, e pareceu-me, para um leigo, que são condições muito boas. Caminham ou correm na rua enquanto podem, numa cidade do Porto, que parece um filme pós-apocalíptico. Mas caminhar ou correr é preciso para apanharar e combater a ansiedade. Dá para irmos um pouco cá fora, treinar, e o resto do dia ficamos em casa. Eu só saio para correr mesmo. E, enfim, para ir no mercado uma vez por semana, quando precisa, ou quando falta alguma coisa. Sei que noutros países ainda é possível, desde que individualmente as pessoas irem correr, caminhar. Mas sim, tenho algum receio que seja proibido. No entanto, acho que isso, não sei, na minha opinião, acho que não vai acontecer. Agora passei a ver mais gente, muito mais gente. Antes disto tudo não havia quase ninguém. Mas também, eu venho sempre às sete da manhã, portanto, hoje é mesmo uma exceção. Do ponto de vista do respeito pelos outros, faço os possíveis por estar isolado, isto é, longe de seja quem for. Mesmo em casa, não tocar mais pessoas, não as cumprimentar, coisa que faz falta. Dar um beijo à mãe dá jeito. Que implicações é que isso teria na tua vida? O que é que significa o exercício físico cá fora, para ti? Eu sou atleta de seleção nacional, então tinha que fazer tudo em casa. Não podia fazer corrida contínua, porque não tenho passadeira. Tinha que ser mais pelo reforço muscular, tem algum material de ginásio. Tinha que ser mais por aí, mas é sempre, não podemos fazer a corrida contínua, é sempre um impacto. Principalmente no meio fundo, um impacto grande. Acho que é fundamental conseguirmos ter o mínimo, dos mínimos, de condições pessoais também para sobreviver a isto tudo, certo? Sou absolutamente a favor do que se está a fazer, mas é preciso muito arranjar um equilíbrio. Eu acho que era importante manterem alguma atividade física, manterem alguma atividade exterior, também acho que sim, com cuidados, obviamente. Acho que era importante, acho mesmo que era importante, para mim é importante. Até porque enquanto caminhamos as folhas velhas, como eu costumo dizer, dos pensamentos vão caindo. Vamos encontrando solução para as dúvidas que tínhamos e que se estivermos quietos não ficam lá, não saiam. Sempre tem alternativas para fazer em casa exercícios, mas eu prefiro sair, pegar um ar, é diferente fazer em casa do que fazer na rua. Eu acho que em certos casos é necessário, se proibirem, a gente vai entender, vai optar por fazer em casa, mas eu sinto falta de sair um pouco de casa. Eu acho que isto é muito engraçado, porque no início até pode saber bem, porque é tudo muito mais tranquilo, mas mais de uma semana começa também a afetar-nos psicologicamente. Não estamos habituados, nós somos criaturas, seres vivos de hábitos, portanto isto vai afetar-nos, não tem como. E eu sei que tipo, eu correndo aqui, eu não toco em nada, eu não tenho muito contato com as pessoas, então ao meu ver não é tão perigoso, digamos. Eu tenho um problemazito na perna, tenho que colocar a questão que já coloquei, aí foi um bocado indecente, num pequeno grupo, que é, ok, sou obrigado a ficar em casa, Prefiro uma gangrena e a amputação das pernas ou correr o risco da gripe. Eu corro o risco da gripe. As provas foram todas adiadas. Não é só desde que comecei a ter que o fazer, que o faço. Passo quase naturalmente, moro aqui, ao pé do mar, portanto, ir ao mar e voltar é uma coisa que não faz mal a ninguém. Como somos pessoas e como somos criaturas de hábitos, vamos-nos também habituar um bocadinho a isso. Portanto, isto é tudo uma questão de tempo. O tempo é o maior dos escultores, portanto, ele vai fazer como tiver que fazer. Parece um filme pós-apocalíptico. O tempo é o maior dos escultores, portanto, ele vai fazer como se fosse um filme, é uma coisa que não faz mal a ninguém. Em Portugal, a maioria dos idosos da Vila de Arronchas permanecia em casa e em alerta com a evolução do surto de Covid-19. Mas outros, com menos cautelas, mantêm a rotina diária. A grande maioria dos idosos da Vila de Arronchas, distrito de Porto Alegre, fica em casa e em alerta com a evolução do surto de Covid-19. Mas há sempre os que teimam em manter as rotinas. Vim ao café, tomar o pequeno almoço. Faz a sua rotina diária? Sim, por enquanto. Venho e retorno para casa. Não tem medo do vírus? Com certeza que sim, como toda a gente deve ter. Vim ao café, há mais pessoas a entrar, não tem medo de contágio? Claro, medo tem-se sempre. Mas, por enquanto, isto está tudo calmo. Localizado a 15 quilómetros da Vila Espanhola de La Codocera, onde já há casos positivos do vírus, muitos idosos de Arronchas mostram-se apreensivos e com medo deste surto, apesar de tomarem algumas precauções. Tem saído só pelos bens essenciais? Sim, sim. Viemos agora de Porto Alegre, fomos comprar mantimentos. E agora à farmácia? O colerque. E agora a mulher foi à farmácia. E a tua espera dela? E a seguir casa, não? A seguir casa e almoço e por aí fora. E já não esperas ir hoje? Não, não é hoje nem amanhã. Mas temos que respeitar o que eles dizem, não é? Eu mais ou menos marido estemos em casa. A gente é como a outra, já somos velhos, temos vagado estar em casa. E mesmo que fôssemos novos, temos medo destas coisas que a gente não sabe o que está para acontecer, não é verdade? Tem medo desta situação, Sumanão? Não. Medo propriamente, não. Preocupação, sim. É uma preocupação para toda a gente, para todo mundo. Se a maioria permanece em casa, o comércio sofre com a situação. Jogos da Santa Casa, por exemplo, têm horário condicionado. Temos 3 ou 4 horas de abertura à agência de jogos por dia. E tem vindo muita afluência? Não, a afluência tem menos de 50%, por motivos das pessoas não saírem de casa, mantém-se com algum isolamento, estamos próximos da farmácia, alguém vem à farmácia e acaba por comprar alguma coisa. Tem notado uma diminuição da freguesia? Muito, muito. Menos de metade. Como é que pensa que vai viver nos próximos dias? Provavelmente, se eles decretarem o estado de emergência, vou fechar, óbvio. E se não decretarem, vou fechar na mesma, porque já começa a complicar. Acho que já há casos aqui na zona, principalmente na Codiceira. Enquanto se mantiver a situação, as ruas de ronchos, tal como o resto do país, vão permanecer praticamente desertas, com a maioria dos habitantes a sair apenas para comprar bens essenciais. As bandeiras dos países onde foram registrados casos do novo coronavírus foram projetadas num ato religioso sem público. A medida visou a oração pelos doentes no Santuário do Cristo Redentor. A iniciativa liderada pelo Bispo do Rio de Janeiro teve apenas como espectadores, fotógrafos e repórteres de imagem devido ao encerramento ao público. O governo estadual do Rio de Janeiro anunciou o ofenso das atrações turísticas como uma medida para impedir a propagação do Covid-19. O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, ordenou também o encerramento de todos os parques naturais do país, incluindo o Parque Nacional da Tizuca. A projeção das bandeiras na estátua de Cristo Redentor ocorreu após o cardeal a rezar uma oração pelos doentes infetados com a Covid-19. O cardeal recordou ainda que o Papa Francisco lançou uma campanha para que católicos de todos os países rezem pelos doentes. O número de mortes pelo coronavírus no Brasil aumentou na quarta-feira para quatro com o país a resistir 428 casos confirmados. Segundo a imprensa local, as quatro mortes ocorreram em São Paulo, a região mais afetada pelo coronavírus. O novo coronavírus infectou mais de 270 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 11 mil. O ministro do Gabinete de Segurança do governo brasileiro anunciou que tem Covid-19 após o segundo exame que fez parte de detectar o novo coronavírus. O ministro brasileiro integrou uma comitiva que viazou para os Estados Unidos no início de março e teve pelo menos 15 membros contaminados pelo novo coronavírus. Desde que o primeiro caso dentro do governo brasileiro foi confirmado, o presidente Zair Bolsonaro e vários ministros submeteram-se a testes para verificar se eram portadores da Covid-19. No caso de Bolsonaro, que também fez o teste duas vezes, ambos os resultados indicaram que ela não contraiu a doença. Recorde-se que no passado domingo, Bolsonaro juntou-se às centenas de apoiantes, cumprimentando-os e tirando selfies no meio da multidão. Fácil avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excepcionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras. Cientistas brasileiros desenvolvem uma vacina contra o novo coronavírus. O método é diferente do usado até agora pela indústria farmacêutica. Esperam que seja testada em animais nos próximos meses. A situação de outros coronavírus, a gente sabe que tem uma estrutura do vírus que é utilizada para acoplar ao receptor da célula e, consequentemente, o vírus entrar na célula. Então, o que a gente faz? Com esse conhecimento, a gente parte do princípio de que, se a gente desenvolver a resposta imunológica apenas naquele ponto, a gente impede do vírus entrar na célula. E o vírus fora da célula é lixo biológico. Ele não vai ter ação nenhuma. Nós achamos que esta maneira, apesar de ser segura, ela não induz uma resposta imunológica muito forte. E os anticorpos, geralmente, quando a gente testa essas vacinas de RNA em humanos, elas dão uma resposta fraca. Essa vacina que nós propomos, ela parece a casca de um vírus. Ou seja, ela tem a parte externa do vírus, mas ela não tem o ácido nucleico dentro que permite com que o vírus se multiplique. E a gente pode fazer com que, na superfície dessa partícula viral, nós tenhamos pedaços de proteína do coronavírus, que assim, então, o sistema imune vê aquilo como se fosse um vírus, faz uma resposta forte e produz anticorpos contra essa parte do coronavírus que nós queremos atacar. Em Portugal, os turistas estrangeiros que se encontram de feiras no Algarve estão apreensivos com a situação de incerteza zerada pela pandemia de Covid-19. Alguns manifestaram preocupação com a viagem de regresso ao seu país. Na quarteira, no Algarve, os turistas foram surpreendidos pelas medidas de contenção e de limite à circulação de pessoas para evitar a propagação do novo coronavírus. A situação afetou-os e a incerteza do regresso à casa é agora motivo de apreensão. A turista inglesa pode regressar a casa no domingo via Porto mas tem que o voo seja cancelado, o mesmo receio de um turista do Canadá. É escuro. É difícil tentar chegar a casa, se você quiser chegar a casa. Nós tentamos chegar a casa. Não há voos, ninguém quer falar com nós, de Air Transat. Então, estamos aqui agora até o 15º? 15º de abril. O nosso avião ainda está preparado para ir à casa no 15º. Se não, não sabemos o que vamos fazer. O calçadão, habitualmente frequentado por muitas pessoas, está quase deserto. O turismo foi seriamente afetado pela pandemia. Cada dia é um dia, não é? Nós estamos a reunir todos os dias, todos os dias temos que tomar decisões, a situação é dramática, em todas as áreas do negócio, penso eu, mas em relação à hotelaria é muito complicado. Nós, a semana passada, tínhamos 280 clientes no hotel, estávamos a pensar numa expectativa à frente, hoje temos 80, amanhã provavelmente teremos 40 e rapidamente temos as vendas fechadas do hotel, portanto, não estamos a incentivar nem ao balcão, nem qualquer tipo de clientes novos, mas temos que cuidar dos clientes que estão no hotel. O país está em estado de emergência desde as zero horas desta quinta-feira. A doença do Covid-19 já infectou 785 pessoas em Portugal, mais 143 do que na quarta-feira, e o número de mortos subiu para três. Os aviões militares filipinos que deveriam transportar para Manila, seriam os portugueses retidos em Cebu, foram cancelados. Nós somos os portugueses aqui, sentidos nas Filipinas, em Cebu, com voo de Manila para fora das Filipinas, e queremos apenas ir de Cebu para Manila. Pernoitamos aqui no aeroporto, porque tínhamos garantido um voo hoje de manhã, esse voo não ocorreu, prometeram-nos para a tarde, que também não ocorreu, decidimos ir até o hotel onde saímos a correr, para de repente conseguirmos vir a apanhar dois voos prometidos, às oito da noite e à uma da manhã. Agora estamos a mandar para sentar e esperar. Neste momento, esses voos foram cancelados por falta de capacidade de pessoal em Manila, mandaram-nos para esta fila e agora estamos a mandar sentar e esperar, mais uma vez. Com a promessa de um voo amanhã, que já sabemos que não é garantido. Em Portugal, o município de Ovar tem de cerca de 70 postos fronteiros, onde cidadãos e as entes policiais se estão a adaptar ao controle de entradas e saídas. O município de Ovar está em estado de calamidade pública devido ao surto da Covid-19 e foi-lhe imposta quarentena geográfica. Há já cerca de 70 postos fronteiriços onde cidadãos e agentes das forças de segurança estão a adaptar-se ao controle de entradas e saídas. A economia local já está a ressentir-se. Fui interceptado por um agente da autoridade, perguntei como é que deveria fazer, perguntou-me o que é que eu ia fazer, ou de onde eu vinha, de onde não vinha. Disse que tinha uma empresa na zona industrial do Ovar, onde sou sócio-gerente. Portanto, disse que até as segundas ordens não podia passar e não podia abrir as cancelas, arrumar-se, arrumar, ou seja, aquele aparato, aquilo nem nas fronteiras se vê semelhante. E agora a situação da minha empresa está ao caótico, tenho viaturas prontas dentro das instalações para entregar aos clientes, clientes que precisam do carro, tem bebês, são de pessoas idosas, não sei como é que fica, tenho 4 funcionários, comigo 5, é uma situação... Em termos de trabalho, é um prejuízo para a fábrica, é verdade, mas em questões de saúde também tem que haver prevenção, não é? É que é verdade. Até o dia 4 de abril, já mandei mensagem ao patrão, dia 4 de abril estamos em casa. Apesar da quarentena obrigatória, há ainda quem tente sair do concelho. Não estou a deixar sair. Tem que realizar outra fase. O presidente da Câmara Municipal de Ovar, Salvador Malheiro, antecipou-se ao governo e anunciou nas redes sociais o estado de calamidade, algo que não foi bem visto por todos. Acho que o primeiro da Câmara, onde que lá abriu um bocado a boca demais, mas, opa, temos que aceitar as decisões que são tomadas, não é? Acho que estamos numa fase de calamidade, mas acho que ainda não é tão exagerado como aquilo que estamos a pensar, não é? Quem vive em Ovar resigna-se a fazer as compras essenciais dentro do concelho, enquanto teme pela estabilidade económica. Eu fui, agora fui ao talho, porque não sabemos o que é que vai acontecer amanhã, fui ao banco, fui à padaria e agora queria ver se havia um peixe, porque acho que está tudo tão cheio que eu estou com até o pingo do ação ali, já não é possível. Mas vai fazer as suas compras todas no concelho de Ovar ou vai ao espinho? Tem que ser o concelho de Ovar. Tem que ser só no de Ovar? Sim, sim. Nós não temos outra hipótese. O que é que está achado isto, deste controle? É horrível. É horrível e isto vai ser muito mal, porque o meu marido era pilar um lado a casa para pagar as coisas e ele vai receber metade do dinheiro e as contas continuam e não sei. Pronto, estou um bocadinho pessimista, mas vamos esperar que Deus nos ajude. Mas acha justificado? Sim, é justificado. Sem dúvida. Sem dúvida. Se não, então nós vamos nos manter todos, nós temos que nos proteger. A GNR lembrou aos condutores que quem quiser entrar em Ovar terá de apresentar comprovativo de residência e que terá de permanecer no concelho até pelo menos dia 4 de abril. O presidente brasileiro foi alvo de críticas por parte de manifestantes a reclamarem a sua saída. O protesto foi convocado pelas redes sociais e foi ouvido em bairros de estado como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Um dos motivos do protesto foi a postura do chef de estado brasileiro em relação à pandemia do novo coronavírus. Jair Bolsonaro chegou a afirmar que se tratava de histeria e fantasia divulgada pela empresa. Foi ainda criticado por ameaçar a saúde pública quando cumprimentou e tirou selfies com centenas de apoiantes. O presidente brasileiro contrariou, assim, as recomendações do Executivo que desaconselhou grandes aglomerações de pessoas devido à pandemia de covid-19. Segundo o jornal Estadão, Bolsonaro teve contato direito com pelo menos 272 pessoas em cerca de uma hora e minutos de interação com apoiantes. Segundo a imprensa local, as quatro mortos ocorreram em São Paulo, a região mais afetada pelo vírus. O novo coronavírus infetou mais de 270 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 11 mil morreram. Segundo o líder Osufo Momare, o desarmamento de 5 mil guerrilheiros da resistência moçambicana está prestes a arrancar. Vai depender de cada unidade o armamento que tem. Neste momento eu não poderei precisar de quantidade, o tipo de armamento que eles vão poder apresentar. Não nos pode dizer quantos homens são e quantas armas são? Os homens é aquilo que nós apresentamos oficialmente, que são 5 mil alguma coisa, que eu não tenho, não vou precisar aqui, que o governo já tem a lista, e aliás já tem os números, assim como a comunidade internacional que está ligada ao processo. Não vai ser tudo coisa no mesmo dia. Primeiro é o acantonamento, porque neste momento os guerrilheiros estão nas suas bases. Terão de sair das suas bases para o sítio de acantonamento, onde vão ser registados, onde vão ser desmobilizados, e aqueles que farão parte da Polícia da República de Moçambique vão ser conduzidos para a Polícia da República de Moçambique. Aqueles que não vão poder ir para a Polícia vão poder ser desmobilizados. E o que nós queremos é uma desmobilização que beneficie a eles, para que não aconteça aquilo que aconteceu no passado, de receber uma caderno, uma enxada, um palto. Queremos uma desmobilização contíquina, para que o desmobilizado volte para a sua aldeia com dignidade, que marque a diferença. É o que nós queremos neste momento. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CEPALP na ZMN, às segundas e quintas, às cinco horas da tarde, e repetição às terças e sextas à mesma hora. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto